Eu sempre te procuro Eu vou seguindo as marcas Deixadas pelo teu amor Teu beijo, teu sorriso Carícias que eu preciso Sentir na pele o teu calor Um sonho, uma aventura Palavras de ternura Saudades da tua paixão Tudo me lembra você Na luz de cada amanhecer Teu olhar eu procuro Tudo me lembra você No escuro do anoitecer Meu amor eu te juro Tudo me lembra você Eu sinto a tua falta E não resisto a tentação E não resisto a tentação Me rendo em outros braços Para fugir da solidão Tudo me lembra você Me invade um sentimento De culpa no momento Que existe só uma explicação Tudo me lembra você Na luz de cada amanhecer Teu olhar eu procuro Tudo me lembra você No escuro do anoitecer Meu amor eu te juro Meu amor eu te juro Tudo me lembra você Sei que estou na estrada perdido E o meu ponto final é você Mas ainda não estou vencido E no fim do caminho Eu te amarei outra vez 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 Por trás desse olhar tem uma fera Indomável que não sabe o que quer Afia suas garras e me espera Só me quer por um momento de prazer Saciada vira as costas, vai embora Se despede num abraço de irmã A saudade me invade nessa hora Te pergunto o que será do amanhã Amanhã, eu não sei Amanhã, se voltarei Amanhã, está longe demais Amanhã, ninguém sabe o que faz Amanhã, eu não sei Amanhã, se voltarei Amanhã, está longe demais Amanhã, ninguém sabe o que faz Por trás desse olhar tem um desejo Que me deixa preso e sem reação Na hora sou escravo de um beijo Mas depois estou fora do seu coração Saciada vira as costas, vai embora Se despede num abraço de irmã Amanhã, amanhã, amanhã A saudade me invade nessa hora Te pergunto o que será do amanhã Amanhã, eu não sei Amanhã, se voltarei Amanhã, está longe demais Amanhã, ninguém sabe o que faz Amanhã, eu não sei Amanhã, se voltarei Amanhã, está longe demais Amanhã, ninguém sabe o que faz 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 Como sempre será que é eterno Pingos de verão ou chuva de inverno Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Será que é pra sempre? Será que é pra sempre? Como sempre será que é eterno Pingos de verão ou chuva de inverno Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão